Começaram hoje as inscrições para vagas do SISUTEC que não foram preenchidas nas duas primeiras chamadas. Os interessados em concorrer às vagas para cursos técnicos de graça podem se inscrever até o dia 13 de abril na página do SISUTEC na internet. Nesta fase é exigida apenas a conclusão do ensino médio, não sendo mais pré-requisito ter feito a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2013.